MÚSICA Parado no bailão Parado no bailão Ela com o pofosão E o pofosão no chão To love it MÚSICA Fala galera do Youtube Beleza? 10 minutos aqui pra mais vídeo Rapaziadinha, esse é um vídeo novo pra vocês Que show mano, então deixa o like Se inscreve no canal e tamo junto Fechou rapaziada? Mano, tô trazendo um vídeo novo pra vocês Carros rebaixados BR2 Beleza? Rapaziada, o jogo tá um jogo assim, tá ligado? Meio... O jogo tá muito top mano O jogo tá meio brasileiro Misturado com GTA 5 Vocês podem ver se é do GTA 5 Tem esse boné no GTA 5 Tem essa blusa, tem essa calça Bem top o jogo, beleza rapaziada? Mano, é pra PC Beleza? É pra PC E pra Android Fechou? Pra Android Fechou? Ih mano, o jogo tá bem leve Dá pra vocês baixarem pra vocês se divertirem Tem vários carros Tem pólo, um jogo Vou pegar o golzinho quadrado Tá porra, o jogo tá real mano Não sei qual o comando que entra no carro Deixa eu ver Acho que é aqui Vai... Tormentino Ó o jogo rapaziada Tá bom Deixa eu ver Bom, tem a turma rapaziada parece Uma acelerada Então é chtedivinha um pouco Está bem собer Desligna Menos através dos carros Tempos Bem-vindo ao litoral Aqui é música, tá ligado? Aqui tem vários tipos de palavras A Bíblia da Marra Não tem nada, tá ligado? A Bíblia da Marra Rapazes, vocês podem ver se não está bem brasileiro Olha as casinhas Casas, barracos brasileiros Deixa eu descer aqui Descer e sair Aqui, olha Está bem real mesmo o jogo Está com várias casas Ficada brasileira Olha o link, dá um link nessa casa Sempre que tivesse a interpretação desse jogo Eu vou estar soltando aqui para vocês Rapaziada, vai começar a sair dois vídeos por dia Agora um mês de menino e um à noite Um às nove, dez por aí Beleza? E agora o bagulho é ficar todo Dá um link nessa espir Vamos lá pegar a moto Acho que a Bíblia da XJ Opa! Se bater no carro, choca o cara É Vai funcionar o golzinho aqui, olha Primeira pessoa Aí, olha Já era Agora vamos pegar a XJ XJ? É XJ Que nós para a frente Então, vamos pegar a XJ 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 eu tava só vendo o roupa dela aqui, aqui tem tipo um bagulho que é um correio, sei lá, vamos entrar aqui, ver se dá pra entrar aqui, ó, muito top aqui esse joguinho, gostei muito do joguinho, é tipo um correio mesmo, tá ligado, esse caminhão entra aqui pra se carregar a mercadoria, as coisas que estão trazendo, aqui é uma guaritinha pra ficar com segurança, pra atualizar a entrada de veículos, né, só veículos do correio, mas não é o correio, eu acho que eu não tô direito no jogo, e parabéns ao Guilherme aí, tá ligado, que tá vindo no jogo, infelizmente o jogo saiu da Play Store, mas, tudo bem, vamos lá. Deixa o TJ aqui, tem bicho barulho, é muito barulho com o ouvido só, tá ligado, agora vamos ver que carro eu vou pegar aqui, eu vou pegar, não sei se eu pego o Polo pra mim ali, tá ligado, final de chão, ou se eu pego o Volk, mas não, eu vou pegar, deixa eu ver qual eu pego, vou pegar o Polo, e lembrando, acho que na próxima atualização do jogo, vai dar pra você colocar som aqui nessa carretinha, ou alguma moto, tá ligado, o jogo vai ficar muito top, e assim que eu lançar a atualização, eu tô fazendo o vídeo novo pra vocês, fechou? Então, se inscreve no canal, e deixa o like, deixa o like, que vai ter muita coisa aí fora, tá ligado, deixa eu pegar esse carro aqui, deixa eu ver se eu consigo sair daqui, e o jogo é de PC e de Android, eu tô jogando com PC, tá ligado, e aqui ó, e aqui ó, ou seja, só tem braço, né, vou sair daqui, eu vou procurar o PC e me encargo nesse canal, eu vou procurar o PC e me encargo nesse canal, eu vou procurar o PC e me encargo nesse canal, eu vou procurar o PC e me encargo no PC, o PC é aqui ó, A gente vai fazer a nossa parte de verdade Informação também A gente vai entrar Deixa eu ver aqui Vamos ver a vontade de câmera O som do tapador do som Estão perdendo a mexer no jogo ainda Deixa eu ver agora Caramba Vou colocar essa roda aqui rapaz Vamos pegar esse bicho aqui Agora a suspensão Vou colocar o chão Agora a cor do bichão vai ser branca A cor do bichão vai ser branca A cor do bichão vai ser branca Vamos sair também Arreda o bichão Nossa Aqui não come rapaz Toca ou não Ó Ó Somzinho Vamos ligar o som agora rapaz Não somzinho nele aqui tá ligado Aqui ó Três dias virado Ó Tô tocando ó O変 Que De De Tô E aí ae rapaziada, jogo muito top não sei o que é verdade, a gente tá me esbarracando ah é tá ligado saindo o carro aqui pronto, saí do carro opa, o carro desceu, o carro desceu vamos botar lá na casa o carro desceu o carro desceu o carro desceu Me perdi, rapaziada. Me perdi, rapaziada. Me perdi, rapaziada, pera aí, vou sacionar o bichão aqui, aí, vou sair do bichão agora, o bichão ficou com top, deixa eu ver, já no golfe, não vou andar no golfe não, vou pegar, vou pegar o golfe, vou colocar o rebote, vai lá. Vou pegar o rebote, rapaziada, só para encerrar o bichão, vou passar para vocês, já acham que é uma chuva aí, deixa eu ver a primeira vez, é uma chuva aí, nossa, é uma chuva, não, acho que é uma chuva aí, E aí, rapaziada, deixa eu parar o carro aqui, ó, vamos conseguir entrar nessa garagem. E aí, rapaziada. E deixa o like, tamo junto, se inscreve no canal, amanhã tem dois vídeos, beleza? Lembra aí, lembra aí, rapaziada, ficam aqui dois vídeos, então você assiste os dois vídeos e deixa o like para ajudar o canal, fechou? Então tamo junto, é nóis, igual, e fui. É nóis, rapaziada. E aí, rapaziada. Obrigado.